E vamos ao sexto combate, na categoria 70 quilos, eu chamo a meta, no colégio vermelho da equipe TROFONGE DRAGÃO BRANCO! 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 Vamos lá. O chute está indo! O chute está indo! A vara tem joelho! A vara tem joelho! A vara tem joelho! Opa! 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 Aplausos Vamos lá. Ae! 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 E iniciou o campeão de um minuto e vinte segundos no segundo round, Lucas Caraco! Boa!